Tem tudo a ver, então, com o momento em que decido comentar algo no Instagram? A fotografia, sim. E porquê que fez isso? Conta-me lá. Sinceramente. Sinceramente. Estava num dia um pouco aborrecida, então comecei a fazer scroll e encontrei a fotografia da Joana e simplesmente fui lá. Parabéns. E parabéns ao pai também. Mas já conhecia o Nuno ou não? Sim, como ator. Como ator conhecia? Como ator, mas não como pessoa. E foi a pessoa dele que me transformou e que fez nascer este amor. Responsabilidade. E nós começamos a falar e foi assim uma coisa, eu apaixonei-me imediatamente. Imediatamente pela música dele, por aquilo que ele me transmitiu, a segurança dele, o amor dele, a paixão dele pela vida, ele querer estes olhos, este olhar, este sorriso, este sorriso. Foi a primeira coisa que eu vi, não é? Foi mesmo o sorriso. Mas de vez em quando há alguém que deve dizer, mas vocês têm 27 anos de diferença. Sim, sim, sim. E então? Para si nada, é nada? É o que é, ele não me faz confusão absolutamente nenhuma. Aliás, eu sempre gostei muito da inteligência das pessoas, que é uma coisa que eu admiro muito no Nuno. Ele é muito inteligente, ele consegue, é muito perspicaz, consegue perceber todas as situações e consegue também levar a vida com outro ânimo, com outra... Temos imensa coisa em comum, gostos de filmes, de músicas... Já sei que endireitam os tapetes ao mesmo tempo. Sim, sim, sim. E endireitam isso. O que faz muito, é o que ajuda muito numa casa. Não podemos ver uma pontinha dobrada. Às vezes competimos para ver quem é que chega lá primeiro. É o legal, foi das primeiras coisas. Outras vezes, eu endireito um lado e ela puxa do outro para ficar tudo deitinho. Mas tomara que vocês fiquem juntos. Neste caso, sim, temos estado na nossa bolhinha do amor, como nós chamamos. Sim, já vem um mês, faz hoje um mês, não é? Faz hoje um mês. Isto está muito sério porque, inclusive, os filhos já estão... a Nádia não tem filhos. Não, não tem. Mas o Nuno tem três, não é? E já conheceu. Todos? Sim, conheci a Sofia, conheci a Joana, o Marco... O Marco de Arão? Não, ainda não conheci, mas já ouvi falar muito sobre ele. Basicamente, é como se conhecesse a pessoa, a personalidade. Mas conheceu as filhotas. E adoro. Elas são tão fixas. Tão selinamente, elas gostaram imenso dela. Boa pai, boa escolha. Agora, pergunto, está preparada para o desassossego que vai haver à vossa volta? Preparadíssima, sim. É? Cada vez mais preparada, sem dúvida. Este homem já é meu, para sempre. Fala a pena. Fechou as inscrições. Ai, eu gosto. Fechou as inscrições. Parece eu a falar. Fecharam as inscrições, acabou. Pronto, malto, acabou a ser. O que eu estou a falar é ver a sua... É assim, por causa deste envolvimento, a sua vida passa a ser escrutinada. Pois. A sua vida passa a ser objeto de uma atenção desmesurada. E se calhar não afinada para o lado que estava. Pois. É assim, cada pessoa tem a sua opinião. Eu estou muito bem comigo mesma, estou segura de mim mesma. Não tenho nada a esconder. E se amo o homem que amo, tenho de seguir o caminho ao lado dele.